Ó, eu vou fazer uma votação então, eu vou iniciar aqui o vídeo Se o vídeo bater 30 mil likes, a gente continua jogando Beleza? Beleza? Beleza ou não? Você roubou meu escudo? É? Não, fiz o... Você roubou meu escudo, cara, porque eu tô sem escudo Como que você entrou na minha conta pra roubar meu escudo? Tô vendo teu escudo na tua mão Não, não tô com escudo não, cara, tô sem escudo Tá na tua mão Boa Rapaziada, no episódio de hoje Vamos pegar aqui E fazer os Medalhãozinho roxo Dois amuletins de regeneração Que foi o que a gente conseguiu no episódio de ontem pegar os ossos amaldiçoados Vamos criar aqui os dois Esse daqui a gente ganha 14 de escudo e 5 de vida, mano Braba, hein? Aí como eu fiz dois, eu fico com os dois e a gente fica sem nada É... Vou ficar com os dois Eu posso te dar um aqui com o meia bonga que eu tenho aqui, te ver um ruimzinho que eu tenho aqui Posso te dar esse aqui, ó Quer esse aí? Nossa, fiquei bolado agora, hein, mano? Caralho, fiquei com 35 de defesa Tá doido? Vou fazer mais um desse aqui, eu fico, porra, imortality Aí, ó Dropei pra tu, pega aí Aí é esse, não Eu quero o meu A gente depois vai lá pegar mais O seu aonde, filho? Tá aí, ó Dropei pra tu, pô Pega aí Não é esse, eu quero o meu O seu o que? Eu fiz aqui, ó Quem que foi que caçou tudo as paradas ontem, os bichos? Ingratidão, também vai ficar sem nada Eu ajudei Ajudou o quê? Mais errou flecha do que acertou? Tá maluco, cara? Tá gravado aí Não Só voltar no vídeo de ontem Caralho, nós farmou flecha É, nós farmou ferro demais, véi Tá doido Então vamos fazer o seguinte, mano Vamos... Deixa eu guardar umas paradas O que que precisa pra fazer baú, mano? Vou fazer um baúzinho meu aqui Pra deixar minhas coisas Fazer um baúzinho básico Ah, só tá, boa Fazer um baúzinho meu Não, fazer um baúzinho meu só Ah, pode ser Aqui, quer ver? Se bem que são seis de espaço Aqui, vem cá É, não dá pra ser esse aqui, não Só se eu fizer mais Aqui, ó Isso aqui é um armário, olha Calma aí que eu tô vendo um negócio aqui Calma aí que eu tô guardando uns bagulhos aqui Cadê? Quanto de espaço tem esse armário aí? Cara, tu fez uma plantação de maconha na minha casa, mano? Que porra é essa? Dez Tu fez uma plantação de maconha na minha casa Isso aqui Toma isso aqui, ó Pra você guardar lá onde você quiser O quê? Isso aqui Guardando, você ia achar que tem guarda lá Eu vou Dar uma formada em Uma madeira agora Pra gente fazer as paradas Deixa eu ver se tem Madeira, madeira Show Rapazes, ah, então agora a gente vai dar uma formada em madeira Pra modificar um pouco a casa Vamos organizar, deixar o bagulho mais melhor E... E aí depois a gente vai fazer o quê? O que mais tem pra fazer? Ah, praticamente já não tem mais nada, né? Fizemos tudo já Fizemos tudo, nada O que a gente não fez? Ué, a gente não fez um monte de coisa Fala uma Tô esperando A gente nem upou as outras vilas Ah, mas Já temos tudo desbloqueado O que mais que a gente precisa? Se bem que eu nem precisava fazer isso aqui Que eu tô fazendo, né? Mandava pra quebrar com... Ah, não sei o que pode Então seria o meu jogo, rapaziada Então esse é o último episódio A partir de amanhã não tem mais vídeo Quando a Epic lançar mais alguma coisa A gente volta Talvez É engraçado It's a big long day Without you, my friend É na tela Olá Pô, filho da puta Chato pra caralho Ah, leva isso aqui, foda-se Sai pegando isso tudo aí Depois eu jogo fora Cara de falar, viu Fê, tá pra nascer Um cara mais morto e fome Que esse aqui, viu Puta que pariu Pô, mano De verdade, meu irmão Não tem o... É, não tem a paciência Que esses caras aí Que ficam no TikTok Fazendo Catacumba Torre Eiffel E o cacete Não, mano Meu bagulho é Zerar o jogo Fazer uns itens bons E uns bagulhos da hora E papum Acabou, mano Pô, tá maluco Que isso, cara? Os caras não tem nada Pra fazer na vida, não Que isso, tá doido? Imagina Imagina Se eu não fazer mais nada Na sua vida Só ficar jogando isso aqui É, mas é muita vez A gente que faz live, né Aí fica ali Durante a live fazendo Pô, mas mesmo assim Tá maluco Muito tempo, cara Aquele lá Que tu mandou cedo Ele faz live Pô, mas Não, fazer live Se for fazer live Por fazer Eu abro live também Pô O bagulho é Se eu ganhasse dinheiro Com isso aqui Beleza Eu ficaria 15, 14, 24 horas Jogando isso aqui Aí, beleza Pô Ué, vai ver Ele ganha Sei bem Eita Não quebrou ainda Agora quebrou Vamos formar até escurecer Quando escurecer A gente A gente A gente vai fazer Deve ter Trago mais um bichinho Pra farmar comigo Que nem Uma coisa Que eu não tenho Vontade nenhuma De fazer, mano Ficar fazendo 30 vila Tipo Construindo Um bagulho Mal pica Nas 30 vila Tá ligado Não tenho vontade Não, mano Tipo Faria Não, mas Desbloquear uma coisa Mas agora Ficar fazendo a vila Igual a gente Tá fazendo aqui Assim, tudo organizado Tudo bonitinho Ah, mano Isso aí Não tem as moral não, velho Vamos ver Tô com fome aqui Vamos ver se eu Não perco vida, velho Eu perco vida Ganho vida Eu perco vida Ganho vida Vai dar boa Bora pra casa Construir as paradas Depois se precisar Vai pegar mais Deixa eu só dropar Os bagulhos Aqui Só Vou levar Mas de lugar pra gente Explorar Só tem esses dois Que a gente foi Deserto e gelo Por enquanto Por enquanto é Pobreza, hein Pelo amor de Deus Acabaram de lançar o jogo Também Queria que o jogo já viesse Don't start together Bagulho já lançou Pica já Você não sobrevive mais 40 dias Você não sobrevive mais que 40 dias Ela está aqui já Faz quanto tempo Sem graça O jogo lá é só aquilo Não fica Tendo atualização E esse daqui é o que? Esse aqui vai ter Atualização sempre Mas é a Survival Survival tem que sobreviver Sobrevivemos Acabou o jogo Zerou Pronto, acabou Então vamos lá, rapaziada A gente tem que fazer Puta, será que não tem? Nossa, que tristeza Mano, se a gente fazer Em vez daquele lá Porque aquele lá Ele é de granito, né Mano, vai ficar muito Diferente do que a gente Caralho, tem um bagulho Aqui muito louco Portão do casarão Que top Em vez da gente fazer Diferente A gente faz de madeira Mesmo, mano Tem um aqui, ó Casebre duplo Ou casebre com varanda Não, mas esses aí É uma casa Igual aquela lá Que a gente fez Ô louco Mas esse aqui Não dá não? Fazer uns desse aqui Fazer tipo Quatro desse aqui Não dá? Tipo esse com varanda Aqui assim, ó A gente bota Duas máquinas E os baús Não? Ah, sei lá Não dá pra fazer Uma chama É... Nossa, fugiu o nome, velho Você colocou os baús em cima ali, mano Como é que chama aquele lugar? Aquele bagulho? Nossa, velho Fugiu o nome O que você fez ali Que você colocou os baús em cima do outro? Caralho, não sabe A prateleira? Isso Não dá pra fazer umas prateleiras aqui? Mas isso aqui é uma cabana de dois andares Não, isso aqui não é cabana não, cara Sim O que você tá falando? Qual que tu quer fazer? Casebre com varanda Ah, não Isso é feio Ô, louco Mas é de madeira, cara Pra combinar A gente vai fazer um bagulho... Não, é... É feio? Esse é feio? É feio você, cara Vai te fuder, porra Não, esse é feio Oxi, feio o que, cara? Qual foi? O bagulho é só pra funcionar, né? É pra ficar bonito não, mano É feio, é feio Não, não vou fazer bagulho de granito, não, cara Nem tem granito, cara Vai ficar mó brega esse bagulho aqui, cara Não vai nada A gente quebra as paredes dele e bota de madeira Tem granito aí nos baús Pô, vai ficar mó feio, cara Vai ficar totalmente nada a ver, mano Não vai Vai ficar bom É, eu vou fazer Se ficar feio, eu vou desligar O vídeo, eu vou acabar Nunca mais vou jogar Pirraço também? Vai ver Tô falando que vai ficar feio, porra Não vai ficar feio Pô, eu tô falando que vai ficar feio, cara Isso é brega Você não sabe que é feio Granito Ó Vai ver, hein Vou fechar o bagulho Você que falou Eu falei pra ela fazer o bagulho Vai ficar tudo combinando Vai ficar bonitinho O que você quer fazer é feio É o primeiro que se faz Então, mano Mas a gente tá na primeira vila, cara Não, ele é todo feio Feio é você Já falei, cara Parece um negócio mal feito Olha, você tá toda Toda folgada tua, hein Se ficar feio, já sabe Não vai ficar feio Se ficar feio, já sabe Se ficar feio, já sabe Se ficar feio, já sabe Não vai ficar feio Já tá feio Tá ajudando pra caralho, hein Tô mesmo Tá ajudando muito Caralho, mano Esse bagulho de construir telhado Pra mim é um Mano, na moral É um bagulho mais difícil de fazer, velho Olha, eu vou subir aqui pra ver Se ficar feio, eu vou sair Eu tô avisando Vou ver até de cima Pra você falar que eu não tô mentindo Que eu tô roubando, hein Ó, vou ver aqui de cima Pra ver se combina Ih, caralho Um drop? Aí, ó Nada a ver O bagulho foi pra caralho Galera, valeu Falou Não vou mais jogar, não